Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da reatância indutiva, que é uma espécie de uma resistência que as bobinas oferecem a tensão alternada, principalmente a tensão alternada. Apesar de que por um breve período a bobina oferece uma reatância indutiva para a tensão contínua, mas é por um breve intervalo de tempo. Depois ela vai oferecer única e exclusivamente a resistência do fio para a tensão contínua. Já para a tensão alternada ela oferece uma resistência diferente, que é a reatância indutiva. Então eu vou explicar para vocês agora por que a bobina tem esse parâmetro, a reatância indutiva. Bom, como vocês sabem, a bobina é um componente feito por um fio enrolado em espiras. Quando você aplica uma tensão na bobina, ela cria um campo magnético. Só que o campo magnético, no momento que você aplica a tensão, ele vai do zero até o regime normal de funcionamento. Ou seja, ele dá uma expandida. Essa expandida do campo magnético induz uma tensão na bobina. Daí o fato das bobinas também serem chamadas de indutores. Porque sempre que um campo magnético varia perto de uma bobina, ela induz uma tensão, ou seja, ela induz uma energia. Inclusive os geradores de eletricidade, eles usam esse princípio para produzir a eletricidade. Um campo magnético varia e induz a tensão na bobina. Então a bobina também é chamada de indutor por causa disso. Então voltando à nossa experiência. Você aplica a tensão na bobina, o campo magnético dela dá uma expandida. Essa expandida induz uma tensão na bobina oposta à tensão aplicada. Como a tensão induzida na bobina é oposta à tensão aplicada, resulta numa corrente muito pequena pela bobina. Essa corrente pequena dá a impressão que a resistência da bobina é mais alta do que o normal. E essa resistência aparente chama-se reatância indutiva. Só que é lógico, quando o campo magnético se estabiliza, essa tensão induzida na bobina, a tensão inversa, a tensão aplicada, vai reduzindo, 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 até que se acaba. E aí a corrente sobe e chega ao seu regime normal de funcionamento. Então a ideia é, você aplica a tensão na bobina, o campo magnético expande, gera uma tensão e a corrente no início é muito pequena. Depois ela vai subindo, subindo, subindo e chega ao limite, chega ao regime normal de funcionamento. Tá, pessoal? Isso se você, por exemplo, aplicar uma tensão contínua na bobina. Por exemplo, se você ligar uma pilha numa bobina, no momento que você liga a pilha, a bobina vai criar aquela tensão inversa. A da pilha e a corrente no fio vai ser muito pequena. Só que depois que o campo magnético já está estabilizado, a tensão vai diminuindo, diminuindo e acaba. E aí a bobina oferece somente a resistência do fio para a corrente poder circular. Muito bem. Só que nós estamos falando de tensão contínua. E para a tensão alternada? Tensão alternada muda de polaridade. Cada vez que a tensão alternada aplicada numa bobina muda de polaridade, o campo magnético muda de sentido. E cada vez que o campo magnético muda de sentido, ele induz a tensão de novo na bobina, a tensão reversa na bobina, que se opõe à tensão aplicada e reduz a corrente. Agora, a reatância indutiva, ou seja, a resistência aparente da bobina para a corrente alternada, depende da frequência da corrente alternada. Por exemplo, a corrente alternada pode ter frequência baixa ou frequência alta, ou média. As tensões de frequência baixa mudam de polaridade muito devagar. Demora para mudar de polaridade. Então, a tensão que tem frequência baixa muda de polaridade bem devagar. Por exemplo, a rede muda de polaridade 60 vezes por segundo. É pouco. Em eletrônica isso é muito pouco. Então, o que acontece? Nós temos que analisar o seguinte. Quando muda de polaridade, como é que está a tensão reversa na bobina? Está no começo ou está no fim? No começo, ela é alta. A corrente é pequena. E no fim, a tensão reversa é pequena. A corrente é alta. É forte. Então, o que acontece? Quando você aplica uma tensão alternada de baixa frequência, que demora para inverter a polaridade, quando ela inverte a polaridade, a tensão reversa na bobina está no fim. No fim, ela é pequena. E se ela é pequena, a corrente no circuito é alta. Então, nesse caso, a bobina tem uma resistência aparente mais baixa. Ou seja, ela tem uma baixa reatância indutiva. Agora, se você aplicar uma tensão alternada de frequência alta na bobina, frequência alta significa mudança de polaridade muito rápida. Se muda de polaridade muito rápida, significa que na mudança de polaridade, a tensão reversa na bobina está no começo. No começo, ela é alta. Então, no começo, ela é alta. A corrente no circuito é baixa. Então, quer dizer o seguinte. Se a corrente é baixa, a resistência aparente da bobina é mais alta. Perceberam essa diferença? Que quando muda a polaridade, ou a tensão reversa está no começo ou está no fim. Quando ela está no começo, ela é alta. A corrente pequena. A reatância é alta. Quando ela está no fim, a tensão reversa é pequena. A corrente do circuito é alta. E a reatância indutiva é baixa. Tá, pessoal? Então, é assim. Muda de polaridade devagar. Pega a tensão reversa no final. Porque ela é pequena. A corrente alta. A reatância é pequena. Inverteu a polaridade muito rápido, pega a tensão reversa sempre no começo. Sempre no começo. Ela é alta. A corrente é baixa. A reatância indutiva é alta. Então, a reatância indutiva depende da frequência. Quanto mais alta, maior a reatância. Ou seja, porque sempre vai pegar a tensão reversa no começo. E no começo ela é alta. E a corrente no circuito é baixa. Sempre é baixa. E depende do valor da bobina. A tensão reversa produzida na bobina depende do valor dela. A bobina que tem maiores valores, tem mais espiras. Elas criam tensão reversa mais alta. Corrente é menor. A reatância indutiva é mais alta. Bobinas pequenininhas criam tensão reversa pequenininha. A corrente no circuito já é alta. A reatância indutiva é baixa. Tá, pessoal? A reatância indutiva é proporcional à tensão reversa. Se a tensão reversa é alta, a reatância indutiva é alta. Se a tensão reversa é baixa, a reatância indutiva é baixa. Então, depende do valor da bobina também. Aqui, essa formulinha, para você calcular a reatância indutiva, a bobina tem que estar com o seu valor em Henry's ou Henry's. Depende. Em inglês, Henry. Em português, Henry. Tá, pessoal? Muito bem. Então, aqui nós fizemos uma experiência, onde eu tenho aqui um gerador, ele vai produzir uma tensão de 5 volts de pico, ou seja, 10 volts de pico a pico, 60 hertz. 60 hertz, vamos ver qual é a reatância dessa bobina de 5 Henry's ou 5 Henry's para 60 hertz. É só você usar essa fórmula aqui, 6,28 vezes a frequência de 60 hertz, que é a do gerador, e a bobina é 5 Henry's. 1.884 ohms. Ou seja, essa é a reatância da bobina para 60 hertz, dessa bobina aqui. Não é alta porque, como eu falei para vocês, como a tensão demora para mudar de polaridade, quando ela muda de polaridade, a tensão reversa está no final. E no final, a reatância indutiva é baixa porque a tensão reversa pequena significa a corrente alta no circuito e a reatância pequena. Tá, pessoal? Porque a tensão reversa é sempre na hora da mudança da polaridade, só que depois ela diminui. Se demora para mudar a polaridade, sempre vai pegá-la no final. Então, 1.884, se a gente for olhar, é quase desprezível perto do valor. Então, quer dizer que a tensão aplicada aqui vai passar toda pela bobina e vai aparecer aqui. Quer ver só? Aqui, ó. Deixa eu só acertar aqui. Olha lá. Tá vendo? 5 volts, 0, 5, 10 volts. Toda a tensão aplicada para o osciloscópio passou tudo pela bobina, né? Porque aqui a reatância indutiva da bobina é pequena e o sinal passou, a tensão passou, sem quase dificuldade. Agora, vamos supor que eu vou aumentar a frequência aqui, ó, para 60 kHz. Olha lá, 60 kHz, né? Vamos fazer a conta de novo, ó. 6,28 vezes 60.000 Hz, vezes a bobina é 5 Hz. Olha só, quase 2 MHz. Agora, para 60 kHz, ou uma frequência alta, né? Ou seja, muda muito rápido de polaridade, sempre vai pegar a tensão reversa no começo. No começo ela é alta. Tensão reversa alta significa reatância indutiva alta. Vai pegar sempre no começo. Então, aqui, a reatância indutiva dessa bobina, para 60 Hz, é bem maior do que o resistor. Então, vamos ver o quanto dela vai chegar no osciloscópio. Vamos ligar aqui, ó. Acertar aqui. Olha só o que aconteceu, olha que interessante. Olha lá. Praticamente nada, muito pequena. Pode até mexer aqui, ó. Deixa eu só mexer aqui na frequência. Vou voltar aqui para 5 volts. Olha só. Mesma escala da outra. Olha, praticamente não passou quase nada do sinal para o osciloscópio. Porque a reatância indutiva da bobina, para a frequência de 60.000 Hz, é mil vezes maior do que a frequência de 60 Hz. Tá, pessoal? Então, a reatância indutiva funciona desta maneira. É o tamanho da tensão reversa quando a tensão aplicada na bobina muda de polaridade. Quanto maior a tensão reversa, maior a reatância indutiva. Quanto menor a tensão reversa, menor a reatância indutiva. Cujos parâmetros dependem da frequência. Se a frequência é alta ou baixa, você vai pegar a tensão reversa no começo ou no fim. No começo ela é alta, a reatância é alta. No fim ela é baixa, a reatância é baixa. E o tamanho da bobina também influi. Bobina pequena, tensão reversa pequena, reatância indutiva pequena. Bobina grande, tensão reversa grande, reatância indutiva grande. Beleza, pessoal? Então, percebam que a reatância indutiva é o contrário do capacitor. No capacitor que a gente viu no outro vídeo, a frequência aumentando, a reatância do capacitor diminui. O capacitor aumentando, a reatância diminui. A bobina não. A bobina, a frequência e a indutância aumentando, a reatância também aumenta. Beleza, meus amigos? Então, por enquanto, se você gostou do vídeo, pode dar um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Inscrevam-se no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Por enquanto, eu agradeço muito a audiência de vocês. Muito obrigado e até a próxima.